E aí E aí E aí E aí E aí E aí Apertou Não mata filho Não mata, vocês não estão entendendo mano É, vocês não estão entendendo filho Nem se tivesse sem pet Nossa, errei esse filho Que isso E aí também jogou pro nariz E aí 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 É de 5 segundos que eu tô batendo na porra do boneco pra tirar a vida e ela encheu tudo. Aí ela já deu cooldown de novo. É, eu ainda tenho que tirar mais uma cura. Vamos lá, tem que ver. Vamos lá, tem que ver. Vamos lá. Ai, 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 ai. Não dá. Não dá. Não tem como, filho. Reconheça as suas limitações, rapaziada. Gente, foi isso aqui, filho. Ai, mas ele tá com um pé de XP. Isso, tudo, resto de negócio amarelo aqui. Isso aqui não é de XP, não, filho. Eita, porra, mandei no alvo. Apaga, apaga. Quando você manda mensagem errada, apaga, apaga. Por que que tá um truco no alvo, entende? Tem gato. Tem gato, não tem gato. Solado. Vai tomar sol. Mas não solado? De nenhum. Tem que aprender a provocar. Quando você vai pra uma balada, você vê um cara lá, dois metros e dez de altura. Aí você olha pra orelha do cara, a olheira tudo estourada de Gil. Aí você vai falar assim, é, é. Eu acho que você é um folgado. Não, né, mano? Ele só passa reto. A não ser que você faça o seguinte. Você sai de perto, capa o telefone e fala assim, ó, rapaziada. Ó, azedou aqui. Junta mais uns três, quatro. Aí beleza. Aí faz super gol aqui, tá ligado? É, tá bom. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br